PC Guzmão e o Vasco, casamento perfeito. PC que é o único treinador que ainda não perdeu no Brasileirão. Vale lembrar que ele treinava o Ceará antes de treinar o Vasco, depois que o Celso Rotti abandonou a barca lá na colina. A verdade é que o Vasco sofreu para ganhar do creme prudente ontem, ganhou num pênalti, um pênalti bem marcado, diga-se de passagem, 2x1. Vitória fora de casa é sempre muito importante. O Vascão subindo na tabela aí, tem um bom elenco e final de semana que vem é Fluminense-Vasco. O Maracanã vai ficar lotado e vai ser uma partidaça com certeza.